A passageira do corredor do Piton, Piton botou na frente, tocou a bola no Paulinho, Paulinho jogou na área, Paes subiu de cabeça, casquinha! Olha o gol do Evanilson, rapaziada! Gol do Vasco! Bela trama de passes! O cruzamento, veio o passe do Piton, acho que foi o Paulinho que cruzou, o Paes deu uma casquinha, o Evanilson entrou e mandou para o fundo do gol do Atlético Mineiro!